E aí E aí Do Cruzeiro E aí Deu uma fé para dizer Um chute de longe Assim, assim Do Cruzeiro Só que não foi tanto no final do jogo Deu uma fé para o cruzamento do Celay Ela passou pelo Thiago Leandro que se jogou Não chegou a tempo o Fábio Estava ali para aproveitar o Gata Fernandes Empatando, deixando tudo igual aos 12 minutos Neste segundo tempo Veja só como é uma decisão E quando ela tem cara de ser dramática Do Estudiantes O Sane Número 17 de cabeça Um dos quatro perigosos No topo de cabeça por ali Aos 27 minutos Vira o time do Estudiantes Faz a festa A torcida Fica difícil A parada para o Cruzeiro Veja lá como o Verão faz a cobrança Tchau